Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Urumon com vocês mais uma vez. Para muitos, hoje atualiza o 1.49 do Eurotruck, temos ProMods, versão nova, agora esqueci a versão 268, é a mesma coisa da 267, eles não fizeram nada novo, porém eles tem tido um trabalho para absorver um mapa, eles fizeram coisas que a SCS não havia feito, quando a SCS chega, teoricamente o mapa da SCS tem mais recursos, então aí eles, não sei como é que eles resolvem lá, o que fica, o que não fica, mas posteriormente eles vão comparando ali, vão colocando a, creio eu, a melhor opção. Então, que lugar é esse Marcos, aqui ó, compatibilidade ETS2, aí você vê qual a versão do ETS e qual a versão do ProMods para ela. Tá, então no caso a versão 1.49 é a 268 né, você vem aqui ProMods Europe, aí está aqui ó, ProMods 2.8 para ETS 1.49. você vai criar o arquivo DEF, né, que você vai definir ali o som, dano, distância de carregamento, cores, se vai ter compatibilidade com outro mapa, esse tipo de coisa né, aí você cria e vai baixar, depois pode fechar, aí você vem aqui, passo 2, aí você tem a opção rápida, apenas um arquivo, serviço do rápido e sem anúncios, custa 1 euro, é, a conversão do euro, tá meio caro, porque 1 euro, é, tava, deixa eu escolher, tava 5 e 30, e, pro PayPal tá 7 e burduada, achei caro, né, 2 reais a mais ali, aí, quase 50% de ajuste, né, de reajuste, ou então você vem no Standard, aí, é, é lembrar, que você só pode baixar, 2 arquivos a cada 10 minutos, 20 minutos, uma coisa assim, tá, e aí você vai baixando, você vai estar com a velocidade máxima do site, só que você vai baixando, só que você vai baixando, só que você baixa a cada, tantos segundos lá, tá, e aí você baixa todos os 9, e vai dar alguma coisa parecida, com isso daqui, peraí, Ah, caralho, mano, peito, ah, deus livre, Ah lá, ó, deixa eu tirar o ProMods atrás, Tá vendo aqui, ó, é, ProMods, aí vai dar uma coisa assim, ó, você vai abrir lá, a única diferença é que o meu tá em um arquivo só, tá, tá, mas pra quem baixar de graça, é, vai estar todos os arquivos, só que vai estar sem um íconezinho branco, eu acho, tá, e aí vocês, é, baixam os outros, e vai ter o ProMods 1, você vai pegar o botão direito, extrair, aqui no caso do Windows 11, né, mais opções, WinRAR, você pode colocar, esse aí vai para o Mods 2.68, e depois você coloca na pasta do jogo, ó, quer ver, ó, aqui tá o DEF, né, vamos extrair rapidinho, Enquanto ele faz isso, tem um rapaz chamado, o filho dele é Caminhoneio, Caminhoneio tava me perguntando outro dia, é, porque eu falei com ele sobre alocação de memória, né, é, reclamando algumas coisas do jogo, é, enfim, não vou entrar no mérito das reclamações em si, Mas aí você vem aqui, botão direito no config, ó, abrir com, pra quem ainda não tiver, pra quem tiver com Windows novo, por exemplo, vai estar, vai estar com, isso aqui como um cabaço, hein, de não ter bloco de notas, você vem cá, bloco de notas, aí ele abre, aí vai ter um carinha chamado, ahn, você pode vir no CTRL F, ou procurar no ZOI mesmo, aqui ó, Buffer Page Size, o de vocês vai dar, vai dar 30, Eu ponho 50, eu ponho 50, o que que é isso aqui, é o quanto de memória você tem, que você está disposto a ceder, Pro jogo, então ele vai pegar, do computador, até 50, importante lembrar o seguinte, você pode testar, né, Mas, se você forçar muito, o ideal é você não rodar nada em paralelo, tá, Discord, pode dar uns 30%, dependendo aí, de quanto você tem de memória, Discord chupa memória demais, tá, Então, esse 50 aqui, eles recomendam, esse 50, vou até colocar de volta, pra ver aqui, como é que vai ficar, Porque, hoje eu tenho muita memória RAM, então eu vou ver, até ver o meu FK, Eles pedem, pra primeira vez, colocarem o 50, tá, e pra, e depois, você fecha o jogo, tem que estar sempre com o jogo fechado, tá, Porque senão você salva isso aqui, mas quando o jogo fecha, ele joga o do jogo aqui dentro, tá bom, Não sei se vocês já viram, né, o jogo tem algumas, é, informações lá no, no console, né, 0 e 1, Então, geralmente é isso, tá bom, Então, a gente fecha, Então, isso aí, é a locação de memória, que o caminhoneiro tava, querendo saber, Mais fácil mostrar, do que falar, né, Então, espero, se ele, por um acaso, eu ver o vídeo, Ó, vamos jogar o DEF, Eu vou, na próxima, versão do Promodis, eu espero, Eu vou, ó, esse DLC aqui, é pra jogar ele, zipado mesmo, tá, Não é pra desipar, Leia-me, Preciso colocar algumas informações técnicas, Então, ó, vamos procurar agora, Eu acho que é só Promodis, né, Cara, eu tô com o peito coçando, é o remédio que eu tomo, Não é, mas fica fervendo, bicho, Aqui, ó, aí o SET, ó, Você pode arrancar tudo fora do SET, ó, Aqui o AME, né, o AME a gente não pegou ainda, Nós vamos colocar, Aqui é, trailers, A gente não pegou ainda, Agora a gente vai colocar, E o TGS, ainda não tem, Outra versão que não seja a 1.02, Tá, A gente remove essas versões aqui, Beleza, A gente volta lá nos downloads agora, Aí nós temos o Promodis Oriente Médio, Nós vamos pegar os dois aqui, E vamos jogar com o botão esquerdo, Aqui, Ó, Promodis ME267, ME268, Assets, desculpa, né, O Assets, E aqui o Death Map 267, Então tá instalado, Tecnicamente, O mapa, Aqui eu peguei de novo, Eu voltei a pegar os trailers, Tá, Então a gente pega e joga aqui, Ó, Nossa senhora, Pegando fogo, Pior que quanto mais você coça, Mais fica, Ó, Company, Death Company, Death Trailer's Main, Death Trailer's Replacement, Death Trailer's Stand Alone, Death Trailer, DCP Trailer's, E só, Pronto, Ó, Eu vou fazer esse vídeo, Só com o Promodis, Só com o Promodis, Tá, Tem esse site aqui, ó, Quem quiser fazer vídeo, Eu não me importo, Tá, Aqui a gente não concentra informação, Assim que esses caras, É, Liberarem alguma coisa, Pública, Para o 1.49, Tá, Tá fechado, Tá privado ainda, Tá, Exclusivo, né, Que eles falam, Lapa Membros, Então eles ainda não jogaram aqui, Assim que isso acontecer, Nós vamos vir aqui, E vamos, Olhar, É lógico, Já tem coisas que eu já sei, Eu já vou começar a olhar, Igual o, Hose Map, Igual, É, O projeto, É, Ucrânia, Né, Do, 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 Então vamos lá no jogo, Ah, Uma coisa importante, Né, Eu não lembrei, Nem precisa ser aqui, Pode ser aqui, Pra você baixar, O Oriente Médio, Ó, Se você não tiver baixado, Os planícias, Lá, Né, Cazaquistão, Eu só vim ali baixar, Standard, Baixar um arquivo, Pronto, O Oriente Médio, Já tem o DEF, Você vem aqui, Já baixa um arquivo, Que é o que tem, Um arquivo zipado, Com dois, Né, E o trailer, Você vem aqui, Baixa aqui, Tá bom, O, The Great Step, Ele tá ainda, Com 1.485, Eu não sei, Se ele roda, Eu vou fazer o teste, Pra ele rodar sozinho, A gente tem o nosso vídeo, E, 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 Lançado, E, Aqui ó, você vem aqui ó, eu quis vim aqui para mostrar para vocês, o que tem aqui é útil, tá? Mas não é esse vídeo, pô. Agora é. Aí você tem aqui, site do ProMods, aqui o link do ProMods na Steam, para você jogar com seus amigos, né, o Convoy, tá? Aí tem a extensão Ucrânia, tem conexão ProMods, o Rusmap 2.48. Vamos ver se tem Rusmap, Rusmap ETS 2.49. Vamos ver se soltou uma nova versão. É, parece que tem uma versão. Mas aí nós vamos olhar para... Esse está tudo seguro, né? Porque são mapas diferentes, mas parece que existe uma nova, tá? Mas é coisa muito rápida, porque agora vai girar muito rapidamente as coisas. Aí a gente tem o nosso perfil ProMods. Aí a gente vem o gerente de Mods. O que a gente tem como base? A nossa base é o ProMods, né? Então ProMods é aquele esqueminha. ProMods é muito fácil de decorar. A ordem alfabética. O último da ordem alfabética é o Models. Então o último Models é o 3. Depois o 2. Depois o 2. Depois o 1. Ah, tinha um jeito mais fácil de fazer. Tem, mas eu quero primeiro... Passar para a galera... Primeiro para a galera aprender. Olha... O The Great Step não funciona ainda, tá? Então tem que esperar a atualização. É... Models 3. Aí nós temos o Mídia. E o Mídia. E o Mídia. E o Mídia. Mídia. Definition. É o Def, né? Eu estou usando o privado, né? O que eu criei lá no site e baixei. Quem for jogar o Convoy, usa o do Convoy. Aí tem então o Def, o Assets e o DLC. Def, Assets e DLC. Beleza. Tá bom fazer primeiro? Aí para você descer. Descer lá para baixo. Aí você vai ao contrário. O último. Vai ser o primeiro. Porque aí eles vão descendo. E ficando abaixo. Do primeiro. Tá vendo? Assets. Death. Map. Mídia. Marcos, eu não entendi. Bulhufas em uma do que você está falando. Não encerra a cabeça. Você tem que colocar essa ordem aqui. Fechou? Então vamos remover o Promodis velho aqui ó. Aí nós temos o Oriente Médio. Def. Assets. E Assets. Essa Suécia aqui já era. Esse aqui da Irlanda já era. O Ruiz Map parece que está funcionando. O Ruiz Map parece que está funcionando. Então vamos lá aqui então continuar. Def. E Assets. A conexão. Pro Mods. Rússia. Tá funcionando. Agora nós vamos. Vamos de Rebox. Isso aqui é tudo Mod privado. Tá. São Mods pagos. Então não preocupa com isso não. É. O Rebox. Ele tem uma coisa para vocês serem advertidos. Advertidos no sentido de orientados. É. O Trailer Package. Aí nós temos. A gente tem o Standalone. Que aí os Mods do Bra Mods substituem os Rebox do jogo. Eu gosto desse. Porque tem o. É. O que substitui. Os treinadores do jogo. É. Mas não é. Na verdade esse aqui. Perdão. Esse aqui. Adiciona. O do. Dupla Mods com o do jogo. Esse aqui. Substitui o Dupla Mods. Pelo do jogo. Tá bom. Então aí a gente tem o Main Trailer. Depois a gente tem o Company Definition. Depois a gente tem o Company Package. Package. Depois a gente tem o Company Package. Ó. Eu tenho esses mods aqui. Igual o do Jerry. É. Eu vou com esse ETS Word. Tá. É. É. Tô doido pra tirar a Rússia. Mas não vou tirar não. Tá. Tá. Conexão dela ali né. E aí eu vou tentar. E se ele vai. Do jeito que tá. Tá. Vamos ver agora aí. Aguardar alguns minutinhos. Vocês podem. Pular. A tela. Enquanto tá. Com essa tela do Man. Carregando aí ó. Tá. Aí vocês já voltam. E eu vou tá. Conversando com vocês. primeiro dois meses. Tô. Um. 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 E aí. Tchau. eu não sei por que que o Iveco não não veio então tá aí ProMods funcionando eu só não sei falar com vocês a questão do Zoom Marcos, por que que o seu negócio tá igual o do Waze? porque é isso aqui, deixa eu falar com vocês aqui não basta apenas baixar o mod chamado Waze que é esse mod aqui eu uso esse mod que é da Steam ProMods High Quality Map Background deve estar na ficha aí do vídeo só pegar e clicar se não, só pesquisar esse nome aqui na Steam esse aqui também o Waze e tem o ProMods tem o Adção, né, o Adon para a navegação ProMods beleza? certinho tranquilo e em breve já sabem Combo, Combo, Combo eu não sei tamanho do Combo que eu vou instalar porque eu não vou jogar Combo dessa vez não vai dar tempo eu tenho muito mapa muito mod pra mostrar ou pra ficar exibindo eu não vou conseguir jogar mapa provavelmente nessa versão tá? mas de qualquer forma a gente vai estar fazendo pra vocês aqui o Combo beleza? então, ó ProMods nessa ordem aí você pausa o vídeo ProMods Oriente Médio o Who's Map o link tá na descrição do vídeo vou puxar da anterior a conexão ProMods Who's Map esse North Island continua funcionando aí tem o os mods pagos aqui que eu passo de artistas que pedem pra gente exibir aí o ProMods Reblock o Background o Rodas o Waze e o ETS2 Map World esse aqui é baixado e a gente também deixa o link pra vocês aí na descrição beleza? então fiquem bem se cuidem um abraço tudo de bom valeu não deu som no jogo era a minha intenção mesmo tá? a intenção era só mostrar pra vocês poderem instalar valeu falou e fui um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.